Olá, meus queridos! Tia Bela aqui. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre animais. A aula passada vocês desenharam um animal, né? Espero que vocês tenham feito. A gente falou sobre goldfish, lembra? Cow and dog, né? Falando sobre esses três animais. Eram para vocês terem desenhado um animal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outros animais, tá bom? A gente tem dois tipos de animais. Hoje a gente está no zoológico, zoo, ok? Zoológico em inglês é só zoo, tá? Vamos lá na página 50 do livro. Play it 50, 50. Lá nessa página a gente tem duas imagens. Uma com wild animals, animais selvagens, e outra com pets, que são os animais que podem ficar dentro de casa, que a gente pode criar, né? Não necessariamente dentro de casa, mas que a gente pode criar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os wild animals. Sobre os animais selvagens, tá? Esses que vivem em floresta, em caverna, longe da nossa casa. Porque eles são um pouquinho dangerous. Eles são perigosos, tá? Então, vamos lá. O primeiro animal que a gente tem aqui é o morcego, que em inglês é bat. Repete, caixinha. Bat. Bat. Morcego. Bat. Mas, Tia, por que é que o Batman chama Batman, né? Batman. Porque é o homem morcego. Por isso que ele se chama Batman, ok? Batman. Morcego. Que também é do... Ele é um herói baseado no animal morcego. Então, os seguidores é bat. Bat. Próximo. Esse aqui é o... Elefante. Elefante. Repete, caixinha. Elefante. Ok? Elefante. Que é o... Elefante. Tá? É o... Elefante. Que é o nome, tá bom? Elefante. Próximo. Snake. Snake. Repete, caixinha. Snake. O que é que é, Snake? Isso eu tenho medo, hein? Cobra. Tá? Snake é cobra. Mais uma vez. Snake. Próximo. Lion. O que é Lion? Leão. Tá? Repete, caixinha. Lion. Lion. É o... Leão. E o último desse lado que a gente tem é o... Tiger. Tiger. Que é o... Tigre. Ok? Tiger. Tiger. Tigre. Vamos repetir. Mais novo. Bat. Elefante. Snake. Lion. E... Tiger. Ok? Esses animais são um pouco... Dangerous. São um pouco perigosos. Mas também parecem que serem cuidados, tá bom? É, alguns lugares, tem lugares específicos para cuidar desses animais e algumas profissões específicas, sabiam? Eu não posso, não pode ser qualquer pessoa para cuidar de um animal desse. Tem que ser uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que sabe cuidar desses animais, porque eles são perigosos, tá bom? Vamos para o outro lado, agora. Pets. O que são pets? São os animais que a gente cria em casa, dentro de casa, ok? Ou não, porque alguns aqui não tem áreas em minha casa. Mas, animais domésticos, tá? Domésticos. Primeiro a gente já conhece, que é o dog. Dog é... Cachorro. Dog. Eu treino dog. A minha é dog. Dog. I love dog. Eu amo cachorro, gente. Depois, nós temos hen. Hen. Repete com a tia. Hen. Hen. Hen é a... Galinha. Tá? Galinha. Hen. Galinha. Ok? Próximo. Cat. Vocês também conhecem a palavrinha. Cat. Que é... Gato. Ok? Gato. Próximo. Dog. Repete com a tia. Dog. Dog. Que é... Pato. Tá bom? Pato. Dog. E a última. Vocês também conhecem, a gente foi dedicar uma passada. É o... Peixe. Peixe. Ok? Peixe. Peixe. Vamos revisar? Dog. Han. Cat. Duck. E... Tá? Por quanto? Esses são os animais do meu zoológico. Tá? Tem os wild animals. Wild. Seu lá, vai dizer. E os pets. Animais domésticos. Tá bom? Vamos para a cidade de casa? house. Tire-se de casa, gente. Tire-se de casa, gente. Tá na base 41. Base 41. Ok? Homework. Page. O que vocês vão fazer nessa página? Vocês vão pegar revista, imagens de casa, qualquer coisa e recortar e colar nessa página animais que vocês acharem, tá bom? Pode ser esse vídeo aqui ou pode não ser. Se não for um animal que tem aqui, você vai precisar pesquisar como é que a gente fala ele em inglês, tá bom? Se eu, por exemplo, achar um cadáver, ou eu sei, porque a gente já falou, ou eu vou pesquisar, tá bom? E colar e escrever lá na minha página do livro, beleza? Não esqueçam o WorkPage 41, página 51. E, gente, por hoje é isso. Essa foi a nossa aula, tá bom? Nós estamos começando a montar o zoológico. Nas outras aulas, a gente vai continuar com outros animais, tá? Então, gente, um beijo e bye-bye!